Então, eu o virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Crônicas 2, 7 e 14. Baseado nesse texto da palavra de Deus que nos exorta a buscar ao Senhor, nos humilharmos, orarmos e buscarmos a sua face, eu, Telia Razuki, prefeita de Dourados, em concordância com a Bíblia, em concordância com a convocação do Presidente da República para orarmos pelo nosso Brasil, convoca o povo de Dourados, que tem fé, que crê em Deus, independente de sua religião, que nesse domingo, 5 de maio, nos unamos numa grande corrente de fé, jejum e oração por nossa cidade, para que essa pandemia não nos alcance e que os que estiverem doentes sejam curados e que haja prosperidade em nossa cidade, em nome de Jesus.